Olha aí, eu sou o repórter, fala sério, Prefeitura em Movimento E aqui a galera, a equipe da Poldage Se encontra aqui no bairro de Jacobinian 2 Nesse movimento Ô Mussu, como é que tá tu macho vai? Tudo bem, cara E tu tá com a equipe hoje aí? Tô Tem quantos aí trabalhando com tu, Cavalco Macho? Hoje eu tô com... Tem sete Sete? É E aí tu vai fazer o que pegando esse pau aí? Nós tá podando, fala sério É Podando ali Sim Podando, levantando O que é levantando? Fazendo o levante das águas Aham Porque tá tudo feio, né? Olha pra isso aí como é que tá Tá feio, né? E aqui vai ficar bonito Ficar bonito Ok, então, tudo de bom pro senhor, viu? Você também, fala sério Por que botar teu nome no Mussu, macho? Ah, pra fazer o Amarante Já tem anos, já tem anos? Hoje era quando eu era pequeno Olha aí Eu o pai dos meninos da Pedras e Piso Ok, então Eu morava mais ele lá na fazenda E ele dizia que eu parecia com o senhor Valeu Valeu, mano Olha, deixa eu ir pro lado de cá Beleza Você que tá acompanhando aí Olha aí É pastor? Pastor Elias Como é que tá o senhor, meu velho? Estamos ótimos, muito bem Trabalhando, feliz E com Jesus no barco E tá fazendo o que em cima do pau aí? Estamos dando uma podada nessa árvore aqui Acertando, tirando a copa de cima Sim Pra deixar ela certinha Ficar mais bonita Ah, cara Mas e aí tá cortando em cima também, né? Tá renovado Depois tem que cortar em cima Entendeu? Ah Pra ela ficar certinha Pra depois ela renovar Ficar toda bonitinha Muito bem E tocaram fogo em que aí agora? Na duas casas de chus Vim, retalto Oi, duas casas de chus estavam aqui E aonde nós passamos Nós encontramos essas casas de chus Nós temos que queimar elas Tem que queimar Valeu então Tudo de mão pro senhor, viu? O senhor também Que Deus abençoe você E toda a sua família Ah, ok Ok, então Deixa eu mostrar aqui Nesse momento Ó Aqui tá O fogo ali Que queimaram aí Uma casa de um chus Em cima E eu mostrando pra você Que tá aí acompanhando Nesse momento aí A reportagem Ó Abandonaram aqui, né? Abandonaram aqui Vamos ver o que foi que aconteceu Que o rapaz Tendeu saindo Esse material Claro Vai ser Tá sendo colocado Ali, ó Em cima da Do F4000 É Você que tá acompanhando o repórter Fala sério Nessa Manhã Que tá Junto com a gente Aí na programação Então vem Vem com a gente Mostra aqui, ó E aí, bacana Como é que tá tu, macho, véi? Como é que é teu nome, jacaré? Cesar Tu mora onde, macho? Jacobina, Novo Moisés Novo Moisés É Vem cá Tá pegando o que aí? Pegando Folha Folha E aí, cara Tudo bom? Tudo bom Como é que tá tu? Tudo bom Vai levar pra onde Essas galhas? Lixão Lixão? É Ok, então Valeu Olha, deixa eu mostrar aqui O material que vai pro lixão Ó Aqui não perde nada, né? Você viu O secretário Falando a respeito A Ei, meu velho Como é que tá tu, macho, véi? Tô bem Como é que é teu nome? É o Marcos Tu é casado, né? Sim E tu tá trabalhando na empresa aí? Tô Ah, tá de boa Tu é motorista, né, macho? Cadê teu irmão? Tá dando a volta Olha nas árvores aí Olha nas árvores Olha, eu falo aqui, ó Em nome da J.Diesel J.Diesel Motores Auto Peças Ah, claro É aqui, viu? Ó, você vai encontrar Tontes de peça aí Pra colocar Tá no seu carro A diesel Esse é o espaço Deixa eu mostrar pra você Que tá aí Acompanhando Nesse momento O repórter Fala sério Ó aqui, ó É Show, hein? Olha o espaço aqui Da J.Diesel Motores E aqui Do lado de cá A gente vê ali A Prefeitura Em movimento Aqui na Praça do Forró Bairro Jacobilha 2 E eu sou o repórter Fala sério Retorna aí nos estúdios Fala sério